James Crocs na área, vamos a mais uma gameplay aqui desse joguinho nostálgico de Saga Sata. Deixa o like aí galera, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e vamos a mais uma fazita aqui, vamos até a Plains of the Looting, aqui no caso galera, os bárbaros e vikings estão atacando os fazendeiros né, e precisamos da ajuda do dragão Lamak, o dragão está lá quietinho, o pessoal vai lá para encher o saco do dragão, essa é a verdade. E o Sir Bowel pede para mim ir lá acabar com os selvagens, vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa fase aqui, lembrando que esse game é um game antigaço aí, nostálgico, difícil para diabo, estou ralando muito aqui para conhecer cada personagem aqui, cada ataque e tal, para eu conseguir fazer uma gameplay digna né, difícil, mas vamos lá. Uma nova fase aqui, chegamos a uma vila, que aparentemente foi atacada pelos vikings, então tem pedras, sangue e resto de coisa aí. Ó, os vikings é esses bichos aí ó, que vem com essas roupinhas de água na Churras Negra na época que subia no Mister Olimpio ó. É aí, tomou na cara logo para achar de ser otário, tacaram um fogo ali no telhado né, pode ver que a chama, é uma chama que não espalha ainda bem né, senão ia queimar tudo, lá vem o best ali que parece estar cagado ó, descer, porrada nele, ó, estão mais rápido, eu percebi que parece que eles estão mais ágeis, ó eu pego o anel, engraçado que os vikings aqui eles morrem e eles, perdem o anel né, eles dão o anel para nós. Vambora, agora, ah, continua ainda os cabelos de bode, esses aqui são perigosos, ó rapaz, me acertando o teste, velho, o que estragou o game aqui foi o boneco cansar mano, agora o boneco cansar ficou paia. E eu falei para vocês que eu ia usar o dragão ali, eu vou usar a magia dos dragões para vocês verem como é que funciona, e hoje nós vamos enfrentar um dragão meu amigo, um dragão, mais um dragão, um desgraça, demônio. Vai para lá, vamos fazer duas fases hoje, vamos ver se a gente consegue pegar mais dragões. Cansou, cansou, desgraçado, demônio, vai para lá, toma, toma, você me dá uma, te dou duas. Ó, cansou, desgraçado, desgraçado, eu esqueço esse negócio, velho. Cadê a cabeça? Pronto. Outro. Meu irmão. Tá repleto de vikings. Ó, o peixe mandando o combo ali, ó. E ele aguenta bastante porrada, ó. Ó o sangue dele azul ali embaixo, aquela barra azul ali, ó. E acertou o peixe, para de roubar, desgraçado. Ah, mano, esse jogo é difícil, tá? Muito difícil. Vocês estão achando que eu estou zoando? Tenta jogar aí para vocês verem. Estou passando um perrengue aqui, mano. Estou sofrendo. Pega o anel, a rosquinha no menino ali, ó. Não quer pegar a rosquinha não. Pega a desgraçada da rosca aí, pegou. Agora eu vou dar um salto mortal ali, ó. Vamos lá. Ah, lá vem outro Zemané cagado ali, ó. Eu esqueci como é que chama o dragão, gente. Estou querendo lembrar aqui. É uma combinação de dois botão. E esqueci agora. Vai. Dragão, venha. Dragão, não vem não, é uma desgraça. Como é que é? Ó, aqui tem um menuzinho que você escolhe uns itens aqui, ó. Você pode usar arco e flecha, galera. Eu preciso de um arco, né? Pô, demônio. Dá para lá. Olha, o chifre do dragão apareceu, mas não consegui chamar o peste. Ah, consegui. Lá vem, lá. Aí vem meu amigo dragão ali. Ele vem voando, voando, voando. E cospe fogo. Ih, fatality. Isso aqui costuma ter explosivos dentro, cara. Toma cuidado. Ó, só foi falar. Meu life está na bosta. Se eu morrer aqui, eu volto no começo da fase. Ai, desgrama. Ai, demônio. Olha a apelação. Opa, vi do aégua. Aí, vambora, vambora. Consegui. Ó, meu life. Ah, não acredito nisso, não, cara. É muito difícil o negócio, rapaz. Vai. Sai. Tem que ter paciência. Paciência é uma virtude. Se você afobar demais, os caras te derrubam. Ó, o cara ganhando da chifrada aqui. Vai, vai. Fala lá, menino. Peste ruim. Preciso de um cálicezinho de sangue aí, mano. Vou chamar o dragão de novo. Vem, dragão. Vem, peste. Aí, vem. Vem, dragão. Olha que coisa boa. Lá vem meu passarinho, ó. Ó, o fogo, lazarento. Porque ele jogou fogo em mim, né? Porque é maior ali. Ó, o bicho dançou ali. Dança do fogo. Ah, mais um ali, ó. Podia ter pego os dois de vez. Toma na canela pra você deixar de ser otário. Ah, mais um Kona. Kona ou se não aquele... É o Kona mesmo. É o Hércules, Hércules, Hércules. Lembrar que o camarada das antigas é o Hércules também. E essa mulher aí? Toma, aí, menino. Eu sou o cara. Parente dos líderes dos rebeldes. Meu pai foi assassinado por aí, não? Beleza. E esse arco de presente, ela me deu um arco. Agora eu posso usar as flechas. Legal. Muito obrigado, moça. Agora a pergunta é, como que se usa as flechas? Vamos colocar aqui na flecha pra ver. Vamos selecionar. Tem cinco tiros de um e um do outro. Gasto agora ou não gasto? O que vocês acham? Pensando bem. Vamos na espada. Depois a gente tenta usar isso aí. Tem dois caras ali, ó. Ó a canela, meu filho. A canela. Ó o cara me copiando. Ó a canela. Esse vídeo tá todo depiladinho. Ó a canela. Vai tomar. Falei. Viver o anel aí, ó. Agora olha só como é que vai atar. Eu tenho um botãozinho aqui que ativa o arco. Mas não vou usar agora não. Ó o explosivo aí, meu filho. Cuidado, hein. Rapaz, não é que tinha mesmo? Será que tem também? Fica quietinho aqui, defendendo. Oh, maravilha. Dança do fogo, mano. Você é louco? Ah, vem o chifrudo. Toma, lazarento. Pô, mas tem muita gente aqui, velho. Ó, eu tô dando sorte, tá, pessoal? Porque normalmente eu já tinha morrido já com esse life meu na bosta aqui. Mais flechas. Hum, isso é bom. Se for pro chefe, o sangue enche. Lomak. Ô dragão selvagem. Não, feels, acho que é selvagem. Acho que é uma coisa assim. Não sei o que é isso não. Vambora. Ah, isso é porcaria aí? Seixar e salijar. Salizades. Vamos ver quais são os movimentos dele. Ó, dá pra jogar a flecha pro alto. Toma. Uh, quase que me deu uma cepada aqui. Toma. Oh, o fogo passou as panas. Toma. O que ele faz agora? O que ele faz? Cospe uma vez. Cospe duas vezes. Interessante, interessante. Vamos trocar mais flechas nele. Vem cá, tio. Vem. Ó a cabeça. Toma. Toma. Errou, tio. É duas e ele cai, ó. Fogo. Desgraça. Desgraça. Me queimou. Errou os rasantes dele. É muito ruim. Tem mais flecha aqui, ó. Tem uma flecha aqui. Acho que é flecha explosiva isso aqui. Tá parecendo uma flecha explosiva. Vamos ver. Olha aqui. Espera aí subir. Sobe, latinho. Cuidado aí, hein. Pô, legal. Vamos usar a última flecha aqui. Vai pra lá. Corre, corre, corre. Os boss não são tão difíceis. Eles têm uma sequência de ataque padrão. Muito fácil de acertar. Lembrando, galera. Vocês que não conhecem o nosso canal secundário aí, ó. Nós temos um canal secundário. Está na descrição do vídeo. Se chama Boss Fighter in Games. Lá a gente vai apostar só os chefes. Só os monstros mais sinistros. Que a gente já encontra aqui nas gameplays. Então vai lá no nosso canal secundário. Se inscreve lá também. Dá uma moral pra nós. Ajuda aí, gente. Entende? Ô, desgrama. Agora tem que ser na espada, galera. Que acabou, né? Os arcos. Ai, desgraça. Vai pra lá. Até agora, meu irmão. Essa fasezinha. O fogo teve mais inimigo, eu acho. Mas, ela é difícil, mas nem tanto, né? O jogo é difícil. Por si só, o jogo é difícil. Porque a jogabilidade é muito ruim do boneco. Gente, você não tem noção. Fogo. E fogo. Ai, me acertou. Não era pra ter acertado. Não. Levanta, levanta, levanta. Eita. É arrasante. Eu marquei já o padrão de ataque dele. Tá fácil. Fogo vai descer agora, ó. Desce. Fogo. Fogo. Aí eu vou bater nele. Vai subir. Dá um arrasante. Vai jogar fogo agora, ó. Vai descer. Já gravei. Recupera. Vai lá. Dá um arrasante. Vai jogar fogo. Desce aí. Calma, calma. Aí, moleque. Show de bola. Ó, hoje eu tô inspirado. Tô afim de dar um adianto aqui. Vamos a mais uma fase aqui. Vamos partir pra mais uma fase. Ver se a gente pega mais um dragão sinistro. Vamos ver o que a gente vai encontrar na próxima fase. Então, vamos continuar. Vou nem salvar, não. Como é que eu sou doido aqui. Não vai te salvar, não. Vamos embora. Que é um passe-word ali, né, galera. Caso eu morri todas as minhas vidas. Eu pego o passe-word. Ó, um misterioso dragão mágico. Fugiu aí pra floresta. Se mal, ele quer que eu proteja as pessoas que vivem em torno do local aí. Que querem cruzar o país, tem que passar por essa floresta aí. The woods of the dragon mages. É a floresta dos dragões magos. Eita, nós. O que eu vou encontrar aqui, hein? Ei, desgraça. O cara criou um braço aqui. Ô, demônio. Ô, apelação. Ih, rapaz. Os magos ali agora. Ó, meu life. Já foi embora. Meu Deus do céu. Vamos prestar atenção no que eles fazem. Um braço. Fica ali batendo. E ele joga uma bolinha de energia que eu vi. Então eu tenho que ficar ligado na bolinha de energia. Ó. Ele é fraco, pelo menos. Mas ele é rápido a bolinha, ó. Ô, o cara manda um Hadouk aqui, ó. Ah, vem um braço. Ai, meu Deus. O braço é perigoso. Morreu. Ô, um cálice. Opa, fiquei. Ó o braço aqui de novo, ó. Ó o braço de novo aqui, ó. Eu tô invencível. Posso passar por ele. Sai daqui na frente. Deixa eu passar, demônio. Tira essa braço bosta daí. Olha o mago ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô invencível ainda. Bora, 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 bora. Tchau, filho da régua. Eu só tenho mais um dragão. Tem que ser rápido com os magos aqui, hein, cara. Ó. Nossa, velho. A apelação. Vai estragar meu escudo, peste. E agora? Pra eu bater nele. Caraca, na hora certa. Toma. Toma. Ô, tomei. Ai, Jesus. Caraca, mano. É muito apelão. Uma flecha de fogo ali. Um monte de item bom ali, ó. O que? Quase que eu caio no espinho ali, velho. Deixa eu pegar. Eita, nóis. Pronto. Enchei um pouquinho de life. Vamos usar a nossa flecha? Ou não? Usar ou não usar? Essa é a questão. Lá vem mais magro. Toma. Ô, cara. Que flecha da hora. Por que não pega uma sopa? Eu tinha pegado um monte. Que vem lá. Mais magro. Corre, corre, corre. Tem que correr pra perto deles, galera. Desceu o cacete. Ó, olha o negócio no chão ali. Vai criar um braço ali, ó. Tenho certeza. Opa, tem um troféuzinho em cima. Peraí, passei. Ô, caramba. Se eu não levanto com bloqueio ativado. Pega essa espada aqui, ó. Que mortal. Toma, seu peste. Olha, ó. Desgrava um gavião aqui ainda. Cara, tem... Ó, é mago e gavião. Aí não dá. Sai pra lá, passarinho dos infernos. Pega as flechas, pega as flechas, pega as flechas. Ah, moleque. Fasezinha difícil, tá, galera? Esse braço vai morrer, não? Ô, tinha um negócio pra subir aqui. Nem tinha visto. Fase difícil, tá? Complicadinho o negócio aqui. Tem um homem ali em cima. O que esse homem faz? Faz nada, ó. Peraí, só fica aqui, ó. Moleco pra disfarçar, pra enganar. Espantar os... Os introsos. Ixi, tem um mago ali. Ferrou, ferrou, ferrou. Explode. Eita. Quase que eu tomo uma. Tem que subir. Ih, ferrou. Tem espinha ali. Ó, tem que subir com a defesa bloqueada já, galera. Senão você toma. Morreu. E agora? Como é que eu vou passar pra lá? Eis a questão. Eita. Cara, tem um mago ali no lugar muito ruim. Tem que ser rápido. Vou ter que perder, Sam. Tem jeito não. Aí, perdi pausa. Deixa eu botar as flechas aqui pra ver se eu consigo acertar o lazarento. Vai ficar longe, eu acho. Vou chamar o dragão. Ei, dragão! Faz alguma coisa. Vai ficar dançando aí, meu filho? Fez nada, cara. O que esse dragão fez? Acho que assustou só o pessoal. Ah, mas já levantou lá. Já era esperto lá. Eita. Matei um. Já dá pra passar ali já. Agora, eu tenho que pular pro outro canto ali. Ficar ligado com as magias. Ah, não. Gavião é uma sacanagem. Morreu. Ah, o dragão deixou eles fracos. Entendi. Oh, esqueci de me defender. Ah, já criou o braço. Sobe. Oh, meu Deus do céu. Cara, é muito sangue que tira. Já foi embora. Ah, passarinho dos infernos, velho. Olha lá, que demônio. Pô, mas foi meu sangue e tudo embora. Ah, o boss. Mais um dragão, mais um dragão. Golems. Caraca, eu vou enfrentar golems. Oxi, oxi, oxi. Essa eu quero ver. O que que temos aqui? Duas pedras. Três pedras. Quatro pedras. Vou deixar carregar da flecha aqui. Mas. Vamos tentar entender o que acontece aqui. Não acertei não. Por quê? Oh, peste. Mandou um raio aqui. Não acertei também não. Por que eu não posso bater neles? Caraca, velho. Nada. Ah. Na hora que ele deixa a barriga acesa ali, dá pra bater. Olha lá. Acendeu a barriga e dá pra bater. Ah. Outra coisa, ó. Ai, desgrama. Um copia o outro, ó. Vamos ficar ligado, ó. Vai dar soco. Vai dar soco. Vai dar raio. Vai dar raio. Vamos saber. Raio. Mandou raio lá. E agora? Soco. Soco. É isso mesmo, galera. Um copia o outro. Beleza. Já entendi. Dá pra bater por baixo do raio. Beleza. Eita, porra. Tem que esperar na hora do raio. Agora é o raio. Vai. Manda o raio. Foi soco. Amei que eu bloqueei, mano. Ah, desgrama. Que batalha legal, mano. Mestre maneiro. Dura isso pra vencer. Socorro. Socorro. Raio. Caraca, aquelas costas. Bicho bate ali, mano. Tenso. Tenso demais. Caramba, meu irmão, mano. Eles encurralam ali. E eles aguentam muita porrada. E que desgraça é essa agora? Uh, o rapogar passou voando aqui. Ah, ele vem onde eu tô. Entendi. Toma. Tirou nada de life a flecha de coisa. Vem, tio. Vem. Cai aqui. Cai. Agora ele mandou raio. É sinistro, tá? Ó. Bater nele quando eu vier o raio. Bora. Aí. Oi, meu Deus. Será que dá tempo de eu bater ali antes dele subir? Não tá, né? Bem forte. Bater sinistra. Errou. Errou. Você vai até bater. Vai, 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 vai. Vai até bater, mas ele tem que ser rápido. Vai, meu filho. Toma. Toma. Devagarzinho, devagarzinho. A gente chega lá. Ai, meu Deus. Tomei. Eita, porra. Quase. O que sepado eu tomei agora? Vacilo. Rapaz, não tem jeito, né? Tem hora que a gente vacila. Calma, 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 calma. Não vamos desesperar. Toma. E toma. Errou. Mais um pouquinho, mata. Ó, mais um tapa. Só mais um. Só mais um. Ou dois, talvez. Tchau. Um. Um só. Isso aí, galera. Mais um boss abatido aqui com sucesso. Já foram dois. No próximo episódio a gente continua. Faltando pouco aí pra gente... Não, pouco não. 27% faltar muita coisa pra gente avançar ainda. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Aqui tem gameplay. Aqui é Crocs Games. Deixa nos comentários o que você achou. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Tchau.